Meus amigos, recentemente eu trouxe um vídeo comentando os pontos que eu mais gostei de Monster Hunter Wilds até o momento. E no vídeo de hoje a gente vai falar dos pontos que mais me preocupam, que não são necessariamente tão positivos assim até o momento, ok? Então, se você está interessado nesse assunto, vem comigo! Um outro criador de conteúdo que fez um vídeo similar a esse, eu acho que a minha opinião bate muito com a dele, tá? Estou gravando aqui o meu vídeo com as minhas próprias palavras, mas se você assistiu o vídeo dele, entenda que temos opiniões muito parecidas, ok? Inclusive eu vou responder um dos pontos que ele citou lá aqui no meu vídeo também. Então vamos lá! O primeiro ponto que me preocupou foi a questão do modo foco, para você que estava acompanhando pelo canal, logo após o evento, a gente fez um bate-papo. Vocês viram, quando eu li o modo foco lá, eu fiquei bem preocupado, né? A gente discutiu bastante sobre isso. Trata-se de uma nova mecânica de combate do jogo, que tem a seguinte descrição no site. O modo de foco permite que você mire seus ataques e habilidades de defesa. Você também pode usar o modo de foco para identificar os pontos fracos dos monstros. Pode ser alvo de novos ataques especiais que causarão grandes danos. Ao tornar mais fácil se distanciar e mirar seus ataques durante as caçadas, o modo de foco tornará ainda mais fácil para que todos os tipos de jogadores entrem na ação de caçada. A descrição dessa mecânica ligou um sinal de alerta para mim, pois uma das maiores virtudes do combate Monster Hunter é exatamente ser um combate mais ortodoxo, que tem ali um nível de complexidade alto, mas que funciona perfeitamente, sem a necessidade de travas de mira e nem nada do tipo. Basta dominar os movimentos das armas e saber encaixá-los nos momentos corretos. Porém, essa nova mecânica diz que você vai mirar agora seus ataques e habilidades de defesa, que ao meu ver são algum tipo de counter, né? E o modo foco vai te ajudar a identificar os pontos fracos dos monstros, que é onde você vai concentrar os seus próximos golpes especiais. E ele diz que essa mecânica foi pensada para tornar mais fácil para todos os tipos de jogadores entrarem em Monster Hunter. Resumo da ópera. Pela descrição, parecem habilidades que querem simplificar bastante o combate, mas o medo aqui é sobre quão arcade eles querem deixar esse combate. O que quero dizer com arcade? Basicamente, quando você aperta um botão e o jogo faz os ataques especiais para você. Basta você travar a mira e pronto. E meu medo é que isso se torne um tipo de spam, que em determinado momento você comece a repetir bastante. Algumas armas do Ryze eram desse tipo e eu não curti, tá pessoal? Então eu preciso de mais detalhes sobre esse sistema e torço para que ele seja bem equilibrado. Não seja um sistema aí que você use com muita frequência. Ou que se for uma mecânica de acessibilidade para os novatos, que exista alguma forma de contornar isso. Para que o pessoal que já conhece o game, já está adaptado, consiga jogar também, sem necessariamente ficar usando isso toda hora. Então eu espero que eles falem mais sobre esse modo aí, já na Summer Game Fest, durante as entrevistas. A característica que me levantou um pouco de preocupação que não esperava em um jogo da equipe principal, era o auxílio da nova criatura ajudando o caçador quando ele cai de costas para o chão. Esse movimento do caçador geralmente acontece quando ele é acertado por um monstro e sempre foi parte da franquia. Trata-se de uma punição pelo erro cometido aí pelo caçador. Seja em seu posicionamento, seja na execução de um golpe antes da hora. O que acontece é que existe ali um cooldown. Então tem um tempo até o caçador se levantar, restabelecer sua movimentação normal. Nesse meio tempo o monstro pode acertar outro golpe, causar ali um desmaio, perda de HP, até uma falha de missão. Então como isso pode ser contornado? Você tem skills, seja ali melhorando a sua evasão para evitar essas situações, aumentando a distância de evasão, a rapidez na ação de afiar armas, entre outras. O sistema de skills, tanto da cantina quanto das armaduras, tem medidas ali para melhorar a situação do caçador, para que evite essas situações, ou mesmo melhorando o seu gameplay, estudando os tempos de entrada, estudando os momentos certos de atacar e de recuar. Porém, a partir do momento que você simplesmente oferece ao player a opção de seu companheiro te resgatar quando você cai de costas, você quebra todo esse sistema de punição que sempre existiu, fazendo com que um dos aspectos importantes da franquia se perca no processo. E como isso poderia ser justo? Sinceramente, eu não sei ainda. Eu espero ver um pouco mais, eu espero que eles consigam equilibrar isso, tá? Mas tem um ponto que eu vou falar mais à frente, que de repente já ajude. O terceiro ponto é também sobre o secret e como ele pode nos auxiliar durante o combate, tá? Já foi confirmado que vai ser possível utilizar poções e também afiar a arma em cima dele. E aqui é um outro ponto que eles vão flexibilizando e tirando os pontos de equilíbrio, tá? Se você sempre teve uma habilidade chamada comer rapidamente, era justamente para poupar o tempo gasto enquanto usava os itens, para evitar também que o monstro te acertasse no momento que você está usando algum item, visto que eles têm um tempo de animação que varia para cada tipo de item. A mesma coisa para a skill afiar rapidamente, já que você poderia escolher ali momentos apropriados para afiar a arma durante o combate, ou mesmo esperar um momento em que o monstro mudava de área para executar essa ação. E agora bastaria você ignorar essas skills existentes, subir ali no secret e você conseguiria tanto afiar a arma, tomar poções, basta se movimentar e ficar distante dos monstros. Eu realmente não consigo entender como os jogos da franquia principal estão indo por esse caminho, tá? Mas, para compensar tudo isso que eu falei sobre o secret, eu acrescento uma informação que veio de um comentário no vídeo, enviado aí pelo Jailson, sobre um frame que rola no trailer que eu não havia observado que mostra o secret caído no chão. Pode indicar que golpes de monstros derrubem ele durante as caçadas, quem sabe? Isso aqui para mim seria legal, para tentar compensar todas essas vantagens aí que ele está trazendo para o jogador, que até então eu estou achando até um pouco quebrado, tá? Mesmo sem ter tocado no jogo ainda. Então, eu espero de alguma forma que ele seja vulnerável aos ataques dos monstros, né? Que possa ter uma forma de equilibrar essas coisas. Mas, por ora, é apenas especulação, pois esse frame aí, ele também pode ser apenas uma cutscene, em que estamos ali fazendo uma missão de resgate do secret e, de repente, o Chata Cabra se apresenta pela primeira vez. Só saberemos quando sair as primeiras gameplays mais estendidas, né? Se o secret vai sofrer dano dos monstros, ele pode cair ou não. Eu espero que sim, eu acho que seria legal. O quarto ponto que preocupa um pouco é a performance, né, galera? O jogo está bonito pra caramba, mas será que a Capcom vai conseguir entregar uma performance aí? O jogo rodando liso em 60 fps, pelo menos em um modo, né? Que tenha os gráficos um pouco abaixo. Pois, pelo que eu tenho visto, né? Vamos ter várias dinâmicas de rebanhos, isso me lembra também o funcionamento da rotina de personagens no Dragon's Dogma 2, onde vários NPCs têm uma vida própria, uma rotina, o que é maravilhoso. Você consegue ter uma sensação de que o mundo vive independente de você, né? Mas o custo disso foi a performance do jogo, em especial em áreas que tinham muitos NPCs. Será que a Capcom vai conseguir ajustar tudo isso e deixar a performance legal a tempo do lançamento? Me preocupa, pois os jogos baseados em combate, a falta de um modo 60 fps, realmente é muito problemático nos dias atuais e tem ali uma repercussão muito negativa em cima do jogo. Então é um ponto aqui de alerta, né, pra ficarmos de olho pro futuro. Espero que eles consigam ter a visão de como o lançamento de Dragon's Dogma teve uma repercussão negativa e até adianta o Monster Hunter, se for necessário aí, pra entregar a performance decente desde o lançamento, tá galera? Isso é importantíssimo para a franquia como um todo e para a repercussão do jogo ali no lançamento. E antes que alguém venha falar que eu sou chato ou coisas do tipo, são apenas pontos de preocupação. O jogo ainda não lançou, né, essa equipe faz um ótimo trabalho, pessoal. Então são pontos que me alertam um pouco, que eu estou de olho, que eu vou ficar de olho nas entrevistas, que eu vou ficar de olho nas gameplays, ok galera? Então deixem a opinião de vocês aí, tudo bem, discordar, né, concordar, só seja respeitoso, não venha xingar nem nada do tipo, beleza? Lembrando que a gente tá abastecendo a playlist Monster Hunter Wilds com vários vídeos, eu vou deixar dois vídeos aí nas sugestões pra que vocês possam conferir. Se você tá pretendendo jogar DLC Duel do Ring, ou Monster Hunter, ou qualquer outro jogo, e vai comprar de forma digital ou física, dá uma olhadinha nos links na descrição, tanto na Nintendo, como no Xbox e Playstation, os links da Nuvem, a nossa parceira revendedora oficial, os preços são excelentes, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, hein? Fui! 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 Fui!